Foi uma atuação muito boa, fico feliz por isso, feliz por ter ajudado o Botafogo sair com a vitória aí também. E como ajudou? Eu queria que você falasse dos dois gols, um deles um golaço. É, fui golaço, na hora que eu ia chutar, eles me fecharam o meio, tive a felicidade de cortar para fora e dar uma chapada com a direita. Então fico feliz também, o primeiro gol, excelente lançamento do Lindoso, então pude aproveitar e fazer com o gol também. Por que as coisas deram tão certas para o Botafogo hoje? Cara, a gente vem fazendo boas partidas, então nosso time vem treinando bem, vem jogando bem e nada mais justo do que sair com a vitória daqui hoje, porque muita gente achava que o Palmeiras ia ganhar, que o Palmeiras é líder e ia dar um trabalho para a gente. Graças a Deus foi ao contrário, a gente saiu com a vitória daqui e pôde dar um passo na tabela. Ah cara, nós fizemos alguns bons jogos aí, eu me lembro do jogo contra o Inter também, foi um bom jogo. Coincidentemente também estava lá em cima na tabela. Eu acho que a gente se prepara melhor para jogos como esse de hoje, enfrentando equipes que estão brigando lá em cima. Mas o time está evoluindo, eu estou contente com o que o time tem feito e estou muito confiante que a gente saia logo dessa zona incômoda. Sair dessa zona incômoda, subir para a 14ª colocação, até que ponto isso dá uma tranquilidade para a sequência do campeonato? Importante, importante para que a gente possa fazer nosso planejamento na competição e continuar subindo na tabela.